Oi, galera! Eu sou a Juliane Marrone e bem-vindos ao Território MLS. A gente está de volta com uma série de entrevistas com jogadores brasileiros que atuam no soccer dos Estados Unidos. Hoje, a gente vai conversar com o Rafael Mantigan. Ele é de Resende, no Rio de Janeiro, e joga agora nos Estados Unidos pelo Memphis 901, pela USL Championship. E olha, ele recusou até um draft do Columbus Crew. Bom, quer saber mais? Primeiro, se inscreve aqui no canal, curte, comenta quais jogadores vocês querem ver aqui no nosso canal. Prontos para a entrevista? Bora lá! Hoje, eu recebo aqui o Rafael Mantigan. Falei certo? Correto! Ah, então eu quero falar um nome de ninguém errado aqui. Bom, o Rafael, gente, é natural de Resende, do Rio de Janeiro. E hoje, ele joga pelo Memphis 901. Isso, ele é meio campo do Memphis e joga pela USL Championship, que é mais ou menos a segunda divisão do soccer dos Estados Unidos. Rafael, como é que você está por aí? Tudo bem? Com você, é um prazer ter você aqui com a gente no Território MLS. O prazer é todo meu. Primeiramente, muito obrigado a todos, obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter uma boa entrevista, explicar um pouco aqui de como é a vida na segunda divisão nos Estados Unidos e vai ser muito bom. Bom, gente, o Rafael, ele foi para os Estados Unidos em 2015. Ele jogou futebol pelo College, que é a faculdade dos Estados Unidos, né? E ele foi bem reconhecido pelos times que ele passou por lá por causa da habilidade dele. Em 2019, no ano passado, ele foi draftado pelo Columbus Crew, que é um dos times mais tradicionais, né, da MLS, da Major League Soccer. Mas o Rafael acabou não indo jogar lá, acabou recusando o convite, posso dizer isso? E tá jogando hoje na... e foi jogado, na verdade, na USL League One pelo Lansing Ignite. Rafael, como é que foi essa decisão de ser draftado pelo Columbus e, na verdade, não ir jogar com eles? Você... porque, na verdade, os jogadores dos Estados Unidos, né, o Columbus, a MLS é o topo que vocês podem chegar no futebol do país, né? Como é que foi essa decisão de não jogar no Columbus e jogar pelo time que, na verdade, seria a terceira, a segunda, a terceira divisão dos Estados Unidos? Sim, na verdade, minha história com o Columbus é bem complicada. Acho que até, se for colocar de jeito, eu dei um pouco de azar, porque minha história com o Columbus começou em 2018, quando o Greg Benhalter, que agora é o atual treinador da seleção americana, junto com o Pat Onstead, que é tipo o olheiro, né, do Columbus, eles começaram... Eles me viram no jogo contra a Notre Dame, na época eu tava jogando pro Valparaíso, meu Junior Year, e gostaram, e eu fiz dois camps com eles, treinei com o time principal, e o Greg sempre gostou muito de mim. Só que, um pouco antes de vir o draft de 2019, ele saiu de Columbus, junto com a equipe dele, e ele assumiu a seleção americana. Não pode nem culpar ele. Então, no lugar dele entrou o Caleb, o Caleb LaPora, que veio do Portland, foi pro Columbus. Só que o Pat ficou lá, então, na época, era pra eu ser uma pick bem mais higher, né, que o pessoal fala antes, mas por causa da troca de treinador não tinha tanto interesse. Mesmo assim, eu fui draftado, fui passar pré-temporada, e o problema é que, por eu ser internacional, e eles têm um limite internacional, a ideia deles sempre foi me emprestar, e, além disso, eles queriam que eu jogasse de lateral direito, que eu não queria, né. Na MLS, é muito comum quando você vem de college, não importa a posição que você é, eles gostam de colocar o jogador que vem de college na lateral. E acabou que, depois de conversa com o empresário, comigo, eles acharam que seria melhor pra mim passar uma temporada emprestado na Ligue 1. Então, foi quando eu fui pra Lansing, joguei lá toda a minha temporada, o Columbus ainda tinha meu MLS Rides. Foi uma temporada muito boa, eu voltei pro Columbus no final da temporada, passei mais um mês lá treinando, eles já não tinham feito o playoff, mas eu fiquei treinando com eles. Pois fui pro Brasil de férias, e vieram algumas propostas de USL Championship, e eu acabei optando por Manchester, principalmente por causa do Tim Howard, onde ele me ligou, explicou o projeto, me convenceu de vir pra Memphis, e eu tinha algumas outras opções, mas eu achei que Memphis seria o melhor pra mim neste ano de 2020. Você ainda tem algum tipo de vínculo com o Columbus? Eles ainda têm os seus direitos na MLS? Não, não mais. Ano passado foi meu último ano, agora eu sou 100% de Memphis. Pra você, tem alguma diferença? Quais são as diferenças entre a USL One, já que você jogou antes, e a USL Championship? É, eu acho que, assim, eu que passei pelas duas, eu acho que o nível é muito mais perto do que o pessoal pensa que é. Claro que a USL League One tem alguns times, principalmente os times de baixo, que não são tão bons, mas os principais times da USL League One, eu acho que tem condição de competir, de brigar pra playoff com qualquer time da USL Championship, e eu acho que isso foi provado também na pré-temporada, alguns times jogaram contra a USL League One, Omaha, North Texas, que é o time de Dallas também, uma equipe muito boa. Então, eu acho que o nível é bem mais perto do que o pessoal pensa, e na MLS já é um salto um pouquinho maior. Eu estive lá, treinei bastante com o Columbus, eu acho que a velocidade do jogo é bem mais rápida, jogadores mais fortes, mais inteligentes, então, mas eu acho que a USL Championship ali, o ano, o nível não é tão diferente, não. Nesse tempo que você passou no Columbus, fazendo a pré-temporada, que mais de diferente você conseguiu observar e até mesmo aplicar em campo, né? Eu acho que a intensidade, a velocidade do jogo e, assim, a cobrança também, né? O Caleb, treinei mais com ele, é um cara muito intenso no treino, todo treino, treino de transição direta, tem treino que você sai cansado, mas eu gostei muito, eu acho que foram... Em Columbus, total, foi um mês de pré-temporada, depois um mês do final do ano, acho que eu aprendi muito também, jogadores muito bons, Ards, Will Trap, Arthur, jogadores que me ensinaram muito, jogadores que só de olhar você já tá aprendendo, então acho que foi bem legal. E a estrutura lá do Columbus era um pouco diferente do que você estava acostumado, ou mesmo nível? Sim, a estrutura é bem legal, não é a melhor estrutura de MLS, porque é um dos clubes mais antigos, mas, assim, comparado com o que eu tô acostumado em USL, a estrutura é bem bacana, dois campos, academia, almoço, café da manhã, tudo bem legal. O que você acha que podia melhorar por lá, já que não é um dos times mais novos da MLS? Eu acho que eles estão fazendo, eles estão começando a renovar, fazendo um estádio novo, quando eu tava lá foi quando eles começaram a anunciar o que eles estão construindo um estádio novo, eles falaram que vão renovar o campo de treinamento, eu acho que é isso, porque esses times mais novos, Atlanta, LFC, você vê estrutura bem parecida já com o time da Europa, os times mais antigos, como Columbus, Swope já renovou, Swope era um time antigo, mas agora renovou todas as instalações, eu acho que esses times estão tendo que passar por inovações para ter estrutura como a do LFC, do Galaxy, do Atlanta, que é de padrão europeu praticamente. Você já voltou agora a treinar em campo, como é que tá a situação por aí? É, voltamos a treinar, ainda não tão treinando com contato, porque ainda tem que fazer os testes, a cidade tem que liberar, o que tá muito complicado aqui nos Estados Unidos é isso, depende muito da cidade onde você tá. Tem cidade com prefeito republicano, que você pode fazer o que quiser, e aqui em Memphis, como é democrático, tudo é mais difícil, já estão falando em talvez voltar à fase 1, então ainda tá muita coisa assim, bem no... Mesmo a Liga tendo confirmado tudo, você, como clube, não pode passar por cima das regras da cidade, então ainda estão vendo como vai funcionar as coisas. Como é que tá o schedule, como é que tá a preparação aí de vocês? Porque aí o ESL Championship volta agora no dia 11 de julho, né? Como é que tá a preparação? Você falou que não tá tendo contato em campo. O que vocês estão fazendo hoje num treino? O que você fez hoje no teu treino hoje, me diga? Então, o treino tem sido focado bastante na parte física, a gente consegue fazer passes, treino de... Aquele famoso treino tático de 11 contra 0, finalização, cruzamento, bastante parte física, mas nada ainda com contato, o que dificulta muito, né? Porque a gente já tá quase duas semanas antes de voltar a jogar, e você não tem aquele treino com contato, aquele um contra um, que você vai precisar no dia do jogo. Então, acho que, principalmente aí nos três, quatro primeiros jogos, quem estiver assistindo vai ter que se acostumar a ver aquele jogo bem abaixo do nível tecnicamente do que era antigamente, porque é difícil você voltar assim tão rápido, e principalmente pelo pouco período de treino que você teve. E você tem medo de ter mais alguma lesão, ou até mesmo a lesão que você teve antes, voltar agora, porque vocês não têm tempo pra se preparar, e aí vai entrar uma carga horária de jogo bem grande? Sim, esse é um outro ponto. Eu tenho tentado fortalecer, me preparar bastante, mas é um risco alto, porque, como eu te falei, vamos voltar a treinar com contato agora, e logo vai ter jogo, e o jogo intenso, dois jogos por semana, por causa do atraso. Então, acho que vai ser necessário aí o grupo inteiro, porque, com certeza, vai ter bastante lesão. Espero que eu não seja um deles, mas é normal acontecer. Até na Europa acontecendo, imagina na USL com bem menos estrutura. E como é que você vê o seu futuro? Você acha que você olha, você quer jogar na MLS, ou você quer ir pra um mercado diferente? O que você planeja daqui pra frente? É, sempre no college, meu sonho sempre foi jogar na MLS, e, claro, sou muito grato por ter tido a oportunidade de treinar lá, ver que é possível, ver que eu tô no mesmo nível de muito jogador que tá lá. Mas, pro futuro, eu planejo o Europa, porque eu acho que na Europa eu tenho mais projeção de carreira. Aqui nos Estados Unidos, querendo ou não, principalmente por causa do corona, esse ano, acho que vai dar um barquezinho na USL, acho que vai ter muito dono de time da USL, que vai sentir bastante financeiramente. Então, vai ficar muito aquela MLS, claro, um nível bem alto, mas são poucos clubes pra um país tão grande, principalmente pra jogador internacional, que é mais difícil ainda. Então, eu, não que eu esteja fechando a porta pra continuar jogando nos Estados Unidos, mas eu acho que tá na hora de eu tentar a Europa, que sempre foi meu sonho de jogar na Europa. Então, você acha que agora com essa crise do coronavírus, talvez alguns times da USL tenham a possibilidade de talvez não se sustentar? É, porque é complicado. Eu vou dar um exemplo pela questão de Memphis. O dono aqui de Memphis, 901, ele tem um time da MLB, Cardinals, ele tem dois times da Minor League Baseball e o Memphis 901 FC. Ou seja, esse ano ele tá perdendo muito dinheiro, não é pouco não. Então, não sei como vai ficar pro ano que vem, eu acho que muitos times vão ter que diminuir o investimento, muitos times vão diminuir o investimento, e acaba que querendo ou não, isso traz um pouco pra baixo a qualidade da Liga. Eu acho que é bom pra college students, né? Pro pessoal querendo a primeira oportunidade vai ser muito bom, mas pra quem quer evoluir, eu acho que vai, que a Liga vai perder um pouco de qualidade. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que essa é a minha visão, pelo menos pra 2021 na Liga. Qual um time assim que você queira jogar na tua carreira, que você planeja jogar, ou talvez um sonho de criança que você queira jogar? Aqui nos Estados Unidos ou na Europa? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Até mesmo no Brasil. Flamengo. Flamengo, cara? Por que Flamengo? Flamenguista, desde pequeno, sempre foi meu sonho jogar no Flamengo, e quem sabe, futuro, talvez encerrando carreira, talvez daqui a alguns anos jogar no Flamengo, seria um sonho pra mim. Olha, então a galera que tá assistindo a gente, torcedores do Flamengo que tão assistindo a gente, quem sabe aí, abre o olho no futuro, olha o Rafael aí. Bom, Rafael, obrigada por você dar entrevista aqui pra gente, porque tá no MLS, é um prazer ter você aqui e conversar com a gente. Se você quiser deixar algum recado aí pro pessoal que assiste, acompanha a tua carreira também, a gente tá sempre postando sobre os brasileiros nos Estados Unidos e sempre postando todas as novidades que tem por aí. Então, tá aberta pra você deixar um recado pro pessoal que te acompanha. Não, queria agradecer primeiramente ao território MLS, já uma conexão antiga desde a época que eu fui adaptado, um projeto muito legal, acho que tem expandido, mostrado, principalmente pros brasileiros, que o futebol tem crescido muito nos últimos cinco anos, desde que eu cheguei aqui até agora e é um crescimento absurdo. Infelizmente, espero que o corona não afete essa projeção do futebol nos Estados Unidos, porque tem crescido, tem virado, acho que vai ser uma potência no futuro, se eu não tenho dúvida, pelo investimento, pelo como é o país, como o americano é apaixonado pelo esporte. E meu recado pra quem tem o sonho, pra quem tem o sonho de jogar nos Estados Unidos, pra tentar, pra vir, se dedicar, porque vale a pena e tem muita chance de você conseguir também. Valeu, Rafael, obrigada, muita sorte pra ti e muita boa sorte, aliás, na volta agora por conta do coronavírus e que dê tudo certo pra vocês. muito obrigado, muito obrigado mesmo a toda a equipe e um grande abraço. Bom, galera, essa foi a entrevista, então, com o Rafael Mendes, do Memphis 901. Se vocês gostaram, aproveita, já deixa aqui o like no vídeo e se vocês tiverem mais sugestões de quais jogadores vocês quiserem ver aqui no Tentor MLS, comenta aqui embaixo e aproveita e se inscreve pra saber o que vem por aí, tá bom? Bom, é isso. Vejo vocês, então, na próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí